Hoje o nosso... Hoje tem bife tá demais, pelo menos pra mim. É um clássico que eu realmente adoro. Nós vamos fazer um filé com fritas. Pra fazer esse nosso filé com fritas, o que eu tenho aqui, ó? Um bom pedaço de filé mignon, eu abro a cabeça do filé e tiro esse pedaço do filé aqui. Também vamos ter fritas, daquela fácil de fritar já congelada, laranja, alho, azeite, sal e pimenta. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui. Ou na descrição do vídeo no YouTube. Começando então, uma batida leve aqui, ó, no nosso filé. Em caso de bife, raramente eu deixo de dar uma batidinha, tá? Facilita demais. Amacia e o principal, a carne não entorta na frigideira e pega mais tempero. Agora é só, vou fazer aqui dentro, ó. Vou pôr aqui alho, sal, a pimenta e vou dar uma boa amassada nisso aqui. Abassou, coloca um pouco do suco de laranja. Mistura bem. E essa mistura aqui agora, nós vamos esfregar aqui no nosso filé. Dos dois lados. Faça assim. Bom, a batata leva aí uns 5 ou 6 minutos para fritar. E o nosso filé vai levar aí uns 4 ou 5 minutos. Então eu vou começar colocando aqui a batata para fritar. Enquanto ela vai fritando ali, ó, eu ponho aqui no nosso bife de filé um pouquinho de azeite. Dos dois lados, assim, ó. E aí com a frigideira, ó. Quente eu coloco. Mas aí em seguida eu já passo para o fogo médio. Vai dourando o filé e fritando a batata junto. Ó, nosso bife transpirou, ó. Vamos dar uma esfregada assim. E já virá. Ó que espetáculo que fica por causa do suco de laranja. Vamos ver a batata? Um pouquinho mais dourada. Ou seja, os dois vão ficar prontos ao mesmo tempo. E eu já vou montar para apresentar para vocês. Olha que espetáculo. Não consigo nem falar de água na boca. Esse é dos meus pratos prediletos. Muito bem feito para vocês. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem para ser muito mais feliz aqui cozinhando com o chefe Thaí. Tchau, tchau.